Olá, olá! Aqui é a Coutora Beres trazendo para vocês esse fantástico decorado aqui no empreendimento da Porta de Engenharia, chamado Arten no Anália Franco. Esse decorado foi feito pelo escritório de arquitetura Bruno Moraes. Ele vem com uma mistura dos estilos industrial e contemporâneo. Esse apartamento foi pensado em um casal que adora receber amigos e valoriza os pequenos momentos da vida. Como andar de bicicleta, escutar música, tocar um violão, cozinhar e praticar esportes. Eu vou mostrar com mais detalhes, tá? Aproveita e já salva meu número 95 23 49 059 e agende já o seu horário, tá? Na decoração a gente vai ver vários itens da nossa cultura brasileira. Teremos peças, azulejos, o grafite também vai estar presente, ó. Tchau! Tchau! Tchau!